Salve meu eficiente, como você tá hoje? Eu tô aqui pra te passar algumas dicas do Metaphor ReFantase que vão mudar completamente o seu jogo. Então chega de enrolação, clica aí no meu botão e vamos de dá-lhe pro vídeo. Só um pequeno aviso antes da gente começar. Esse vídeo pode conter alguns mínimos spoilers, não vou falar nada sobre a história, mas algumas lutas você pode ver que são da história sim e provavelmente você ainda vai passar por elas. Não vai interferir na sua gameplay nem nada, mas isso pode te ajudar de alguma maneira. Bom meus queridos, estou aqui no jogo, eu tô numa luta aqui principal da história e eu tô contra um inimigo que é a Katerina. Talvez você não conheça ela se você tá muito no início do jogo, mas se você jogou a demo você já viu ela muito provavelmente. Mas esse daqui não é o foco da dica. A primeira dica que eu tenho pra passar pra vocês, quando por exemplo vocês vão enfrentar algum inimigo que vocês não sabem nada dele, como por exemplo eu não sei nada a Katerina, o que ela toma de dano, qual que é a fraqueza dela, qual que é a resistência, se ela pode repelir alguma coisa, mas eu posso testar tudo contra ela. Como por exemplo, eu tô aqui com o Stroll, ele tá na classe lutador, né, o arquétipo lutador. Eu posso utilizar qualquer habilidade que eu tenha dele aqui, mas por exemplo eu vou utilizar o Picotar contra ela, porque eu não sei que dano ela toma. Porém, vamos testar o Picotar, vamos ver se ela toma algum tipo de dano. Não tomou algum tipo de dano efetivo, então a gente já pode ver aqui, ok, ela tomou o Picotar, ela não tem nenhum tipo de fraqueza, mas também ela não tem nenhum tipo de resistência contra o Picotar. Se a gente for se utilizar de um recurso que tem no jogo, que facilita a mecânica dele 100% absurda, eu não sei se em outras dificuldades tem essa mecânica, mas tem Recomeçar, Voltar no Tempo. Se a gente apertar o botão esquerdo, analógico esquerdo, sim, a gente vai repetir a batalha desde o início, porém a fraqueza dela já vai estar contabilizada pra gente, não tá mais como uma interrogação. Então você pode fazer isso em qualquer luta que você quiser, se você tá com poucos itens, não quer perder a luta pra ter que voltar do início, ou alguma dungeon, você pode fazer isso em todas as lutas pra pegar a fraqueza dos inimigos e facilitar as batalhas pra você. E agora eu posso simplesmente, sei lá, utilizar o Vento de Mago contra ela e ver se ela tem alguma fraqueza. Por exemplo, a gente já sabe que ela não tem, mas aqui eu tô com o Mago, vamos ver se ela tem dano contra gelo, alguma resistência ou alguma fraqueza contra gelo, e eu posso simplesmente dar, e eu sei que ela resiste a isso daqui agora, e eu poderia recomeçar o meu turno pra fazer a melhor estratégia possível no início dessa batalha. Eu sei que é um pouquinho roubado isso daqui, mas tá no jogo, então é pra usar. Bom, a próxima dica que eu tenho pra dar pra vocês é caso vocês estejam contra algum inimigo, como por exemplo esse daqui, que tem alguma barriguinha longa que você consiga destruir ela, tipo agora. Não sei se vocês notaram, mas eu recuperei um pouco de vida e um pouco de MP pra todos os membros da minha party. Então esse daqui é um jeito de toda vez que você quebrar a barreira deles aqui, você recuperar vida e magla pra você, pro seu Mago, pros seus guerreiros, pra sua party. Toda vez que você quiser, que você estiver com pouca vida, sem gastar nenhum item, e lembra sempre de desviar, porque senão você vai tomar dano. Então aqui eu tô recuperando, recupera bem pouco, funciona muito melhor contra vários inimigos, e aí você pode simplesmente entrar no combate contra eles quando vocês quiserem. Agora eu vou dar uma dica excelente pra vocês, ainda sobre batalha, mas eu tô aqui na Academia pra mostrar pra vocês como vocês vão conseguir formar as suas parties, quem você vai colocar como seus aliados, tudo, qual vai ser o arquétipo deles. Caso você queira escolher um arquétipo específico pra você, vamos supor que você queira Mago, porém tem algumas habilidades que você já deve conhecer dentro do jogo, o jogo mostra pra gente, que são a síntese. As sínteses são habilidades que juntam outros membros da nossa party pra dar um ataque junto com a gente. Caso você queira saber quais sínteses usar, ou como você vai ter essa síntese, você vem falar aqui com o Mor na Academia, e aqui você tem que vir em Aprender Arquétipos, e aqui você vai poder escolher qual você vai querer, qual personagem você quer, no meu caso vai ser eu que eu vou escolher, e eu vou, por exemplo, escolher o Mago, então você aperta Y ou Triângulo pra vir em Detalhes, em Arquétipo você vai vir em Síntese, na Síntese você vai conseguir ver todas as sínteses que ele tem, e você pode ver quem você precisa, se você for olhar ali embaixo, técnica necessária é o Bot, então você vai ter que ter a técnica Bot, e a Síntese, pra você completar ela, você precisa de algum aliado de outra linhagem, por exemplo, Polemata, Mago ou Curandeiro. Se eu tivesse algum desses na minha party, eu conseguiria utilizar qualquer habilidade aqui, não qualquer no caso, mas essa Gabote, se for a Bot, eu preciso de um Mago, Dançarino, Mascarado ou Invocador. Então, pra cada uma delas, eu vou precisar fazer alguma coisa, mudar minha party de alguma maneira, algum arquétipo ali, de algum aliado, pra finalmente ter aquela habilidade que eu quero. E eu tenho mais um apontamento aqui pra vocês, se vocês querem ter uma party muito forte logo de início, por exemplo, com um Mago, você sabe que tá indo alguma danja, que os inimigos são fracos contra fogo, você pode fazer uma party com a habilidade máxima que você precisa, técnica necessária, nenhuma, e é um Meteora fora. Ele é muito forte, porém você precisa de dois aliados, o primeiro tem que ser ou um Polemata, ou um Mago, ou um Curandeiro, então ali se você quiser fazer uma party com dois Magos, e o segundo aliado, um Mago, um Dançarino, ou um Invocador. Eu chutaria pra uma party dessa daqui, pra ela ficar meio interessante, pra você poder utilizar essa habilidade aqui, que vai ser bem boa, eu colocaria dois Magos e um Polemata. O Polemata seria interessante, porque ele pode tancar, e principalmente se o Polemata já tiver a classe Cavaleiro, né, porque a classe Cavaleiro, se você não sabe, acho que aqui na real, Cavaleiro, ele tanca bastante, então você pode pegar algumas habilidades dele aqui, com a Herança de Técnica, né, que você tem aqui, e utilizar a do Cavaleiro, que eu posso mostrar da Huckenberg, que eu tô utilizando o Cavaleiro aqui, e ela tem várias, como por exemplo, o Brado do Cavaleiro, é muito interessante, algumas passivas, pra tancar, aumenta a defesa do usuário no início da batalha, isso daqui vai ser muito bom, e você vai ter uma party com dois Magos, pra dar o dano necessário nos seus inimigos, um Polemata, pra tancar, né, o Polemata faz basicamente meio que tudo, e ainda você vai ter a Síntese Suprema ali, que é muito forte. E a última dica sobre batalhas, que eu tenho pra mostrar pra vocês, é que quando você tá explorando qualquer região, é possível você pegar qualquer inimigo de surpresa, quando você surpreende ele pelas costas, você consegue quebrar a guarda dele muito, muito mais rápido, e isso daqui facilita seu jogo, de uma maneira absurda, avassaladora, isso daqui chega a ser até bizarro, é uma dica simples, eu aprendi na live que eu fiz ontem, de lançamento do jogo, joguei no lançamento, fui testando e eu vi, caramba, eu posso pegar qualquer inimigo pelas costas, como por exemplo, aquele inimigo ali na frente, como vocês podem ver, ele tá de costas nesse momento, mas já já ele vai virar pra mim, inclusive, a gente vendo que ele é amarelo, a gente consegue saber que ele é do nosso nível, se ele tem esse contorninho amarelo, a gente sabe que ele é do nosso nível, então é interessante você utilizar contra esses inimigos, se ele for branquinho, você mata ele direto, sem problema algum, mas por exemplo, aqui ele tá de costas, se a gente chegar agora, ele tá com a guarda baixa, então a gente conseguiu quebrar muito rápido a guarda dele, e assim a gente vai conseguir bater neles, pegando eles, e surpresa, que você consegue fazer isso com todos os inimigos, alguns inimigos vai demorar mais, pra você quebrar a guarda, porque eles tem guarda bem altas, principalmente os humanos, então toma um certo cuidado, contra esse tipo de inimigo, mas ainda assim, espera ele virar de costas, vai lá, baixa nele, que você vai começar basicamente a maioria das lutas, na vantagem. Bom meus queridos, agora a próxima dica que eu tenho pra vocês, é uma dica importantíssima, se você ainda tá bem no início do jogo, desbloqueia a virtude, sabedoria, quando você aperta aqui o x, você tem todas as virtudes, e a sabedoria, é uma das mais importantes, porque quando você pega o nível 2 dela, logo no início, você vai conseguir fazer algumas coisas, de muito necessário, mas como você vai conseguir, desbloquear esse segundo nível de sabedoria? É muito fácil, se você tá em Gran Tra, aqui literalmente na entrada da cidade, basta você vir aqui pro lado, fica perto dessa loja, que se vocês olharem no mapa, eu não lembro o nome da loja agora, deixa eu descer aqui, mas ela fica bem aqui nesse local, se você vir aqui pro lado direito, você vai acabar encontrando esse banco, e se você sentar nesse banco aqui, você vai conferir ele, e tudo, você vai ficar observando as pessoas da cidade, e aqui você vai desbloquear, sabedoria pra você, isso daqui é muito interessante, porque você acaba pegando sabedoria, muito rápido, por causa disso, e assim que você pegar nível 2, em sabedoria, você vai conseguir fazer algumas coisas, como por exemplo, falar com uma NPC, que fica bem aqui, que é a Brigitta, eu não tenho mais ela, porque eu já concluí, a missão dela, mas caso você não saiba, quem é ela, seria essa daqui, ela fica literalmente, na frente da loja dela, é muito interessante, porque ela vai te passar uma missão, levemente difícil, muito principalmente, por causa do boss, sinal da missão, mas assim que você mata ela, você pode voltar, entregar pra ela, o chifre do Minotauro, que você matou lá na missão, que ela vai reconhecer você, então você vai poder comprar, coisas na loja dela, que é muito importante, além de ela te passar, outras missões mais pra frente, você fazer um vínculo com ela, muito importante, mas depois que ela passa a reconhecer você, ela vai falar, pros atendentes, literalmente desbloquearem a loja, pra você, e deixarem você, comprar o que você quiser, porque você tem a prova de afiliação, isso aqui é muito importante, porque aqui vai ter vários ignitores, que você pode comprar, e esses ignitores, são muito melhores, do que você já tem, porém, custam 40 mil, eu no momento, não tenho nada pra comprar aqui, não posso comprar nenhum, só que eles tem uma coisa, muito interessante, que nenhum outro tem, eles tem ataque em área, então esses daqui, eles vão atacar, todos os inimigos de uma vez, então é muito importante, que você pelo menos, pegue um deles, pra você utilizar nas suas aventuras, além disso, você consegue desbloquear outra coisa, saindo da loja da Bridita, você pode vir aqui na frente, e você vai encontrar, a catedral, a catedral, vindo nela, você vai ter um sancteirismo, eu não lembro o nome, desses caras aqui, sanctor, ele vai estar aqui, pra falar com você, e ele tem essa opção, purificar, eu não tenho nenhum item aqui, mas porém, quando você vai explorando, as dungeons, as missões, você pode vir aqui, e purificar os itens, que você pega lá, desbloqueando novos itens, e na realidade, são itens, que basicamente, você já tinha, e eles até aparecem, uma mensagenzinha, esse item, pode ser purificado, e quando você purifica, ele aqui, ele fica muito mais forte, tem itens, que até dobram, de dano, ou de defesa, dependendo se for uma armadura, então é muito importante, que você tenha sabedoria, nível 2, pra você desbloquear, essa opção, se for nível 1, você não consegue fazer, bom, agora uma última dica, que eu tenho aqui pra vocês, e muito importante, que eu acabei ignorando no início, porque eu não tinha achado, tão interessante, porém, é você fazer essa missão, que o Mor te passa, tarefa de Mor, prefácio, faz isso daqui, desde o início, quando você conseguir, desbloquear o curandeiro, a classe, o arquétipo curandeiro, porque é muito importante, que você alcance o grau 10, porque você vai concluir, essa missão do Mor, e concluindo, essa missão do Mor, você vai liberar, a opção, de herança de técnicas, em qualquer lugar, apertando somente o menu, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu não tenho liberado ainda, mas quando você vir nesse menu, vai aparecer um novo botão, pra você, que você vai conseguir desbloquear, as técnicas aqui, de herança, então você vai poder mudar, as técnicas de herança, que você tem, dentro de qualquer dungeon, em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer momento, ou seja, permitindo que você tenha, qualquer estratégia possível, a qualquer hora, por isso, eu recomendo que vocês façam, eu acabei não fazendo, tô um pouco pra trás, e eu vou ter que fazer agora, bom meus queridos, essas aqui foram as dicas, que eu tinha pra passar pra vocês, foram algumas dicas, que foram me ajudando, ao longo do tempo, a última, eu tomei um leve spoiler dela, então decidi passar pra vocês, porque é muito importante mesmo, e eu só peço mais uma coisa, por favor, comenta aí embaixo, pra engajar o vídeo, e também, se você tiver no celular, aperta o botãozinho ali, de hypar, porque isso vai fazer o vídeo, chegar em mais pessoas, e vai ajudar muito, no alcance do vídeo, e eu tenho mais uma coisa, pra te falar, porque você não vem fazer parte, da Irmandade Eficiente, basta você estar se inscrevendo, aqui no canal, ou se tornando membro, igual esse pessoal aqui, pra estar apoiando o meu trabalho, dentro do YouTube, eu vou ficando por aqui, e até mais.